O acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira aqui nesse posto de combustível A vítima João Paulo da Silva de 34 anos de idade De acordo com informações da polícia, João Paulo estaria subindo aqui nessa caçamba que recolhe o lixo aqui da cidade de Teixeira Quando caiu bem próximo do pneu, o motorista não viu e passou por cima da cabeça de João Paulo João Paulo é gari e trabalha junto com o pessoal recolhendo o lixo aqui da cidade de Teixeira Por volta das 10h20 o Copom da 4ª C nos informou que próximo ao posto de Pedra do Galo tinha havido um acidente de trânsito No local chegamos aqui e encontramos uma caçamba da prefeitura que recolhe o lixo e infelizmente essa vítima ao solo já sem vida, com a cabeça esfacelada, que é gari Uma fatalidade, né? Uma fatalidade, pelo que aparenta aí, acidente de trabalho O motorista foi levado isso no local? Positivo, ao chegar aqui já não tivemos mais contato com o motorista Apenas com os outros companheiros dele que trabalham e ele foi quem nos informou do fato aí No local, muitos populares sensibilizados com esse acidente de trabalho Ele passava todo dia na minha rua pegando lixo ali, uma pessoa boa, muito trabalhador ele Infelizmente, né? Aconteceu essa tragédia, mas fazer o que, né? Agora só nas mãos de Deus, Deus toma de conta Você tinha família, você era casado? Ele era junto, ele tem uma criancinha, só não sei da idade da criança, mas a mulher dele estava com a criança agora